Oi, gente! Pra quem não me conhece, pra quem me conhece também, eu sou o Bruno Nepo. Depois de muitos anos dando aula em ensino regular e em cursinhos particulares, eu decidi me dedicar inteiramente à produção e à criação de conteúdo de filosofia do canal Filosofares no YouTube. Esse trabalho tem alcançado muitas pessoas e ajudado estudantes do Enem, profissionais que precisam desse conhecimento, por exemplo, pra aplicar em seus trabalhos, pessoas que estão fazendo matérias nas graduações que precisam desse conteúdo, colegas meus, professores que estão usando os meus vídeos em sala de aula e também aquelas pessoas que são amantes da filosofia ou são próximas desse conhecimento e que querem se aprofundar cada vez mais. É uma prova, por exemplo, pra mim que mais de 10 mil pessoas tenham chegado e confiado no meu trabalho. Talvez se você está aqui, você é um desses que confiou naquilo que eu posso oferecer. O que eu venho aprendendo e consolidando nos últimos anos é que a filosofia é a disciplina do futuro e eu pretendo levar esse conhecimento ao máximo de pessoas possível e também da maneira mais leve e didática que eu consegui fazer. Porque filosofia não é esse bicho de sete cabeças. Nos quase 3 anos de existência do canal, nós conseguimos alcançar mais de 11 mil inscritos, nós fizemos mais de 200 vídeos e também tivemos mais de 300 mil visualizações. Porém, nesses quase 36 meses de existência, o canal recebeu uma média de 35 reais por mês de arrecadação dos anúncios aqui do YouTube. Dividindo esse valor por uma média de 4 vídeos por mês, você sabe que eu não recebo nem 10 reais por vídeo. O que não dá pra sustentar o nosso trabalho do lado de cá. Uma vez que um vídeo que tem em média 10 minutos, e muitos aqui no canal têm mais do que isso, exige uma média de trabalho entre 8 a 12 horas, entre pesquisa, leitura, procurar mais referências para deixar o vídeo mais completo, produção de roteiro, edição e também relacionamento com os comentários que eu gosto tanto de responder aqui no YouTube. Então agora eu quero pedir um pouco mais do seu apoio, um pouco mais da sua confiança através aqui da plataforma do Apoie-se. E como funciona então? Esse apoio é mensal e você é que vai escolher quanto você pode me apoiar. São 5 faixas de valor que eu separei pra vocês. Cada uma delas com uma recompensa muito especial. Você pode pagar em boleto ou cartão de crédito e isso não existe fidelidade. Você pode cancelar quando quiser. Através do pouquinho da contribuição de cada um de vocês, eu vou poder me dedicar cada vez mais a produzir conteúdos aqui. E não é só isso, porque o Projeto Filosofares tem muitas ideias pra serem postas em prática. Eu quero investir em luz, em equipamento, criar um site pra oferecer de forma gratuita conteúdos variados, um podcast, contratar mais pessoas pra aumentar a produção de conteúdo, aumentar o meu tempo de pesquisa pra trazer cada vez mais novidades pra vocês. Mas se você não puder ajudar de forma financeira, eu já agradeço muito se você compartilhar esse vídeo, enviar ele pra alguém que possa ajudar. Mas se você sentiu a vontade de me apoiar de forma financeira, eu agradeço desde já. E digo que você não vai se decepcionar, porque é algo que eu amo fazer e eu quero fazer com cada vez mais qualidade. Obrigado por tudo, pela confiança. A gente se vê numa próxima e sempre. Tchau!